Quero conversar com vocês sobre dois temas muito importantes, relevantes. Um é pacífico, graças a Deus. O outro, infelizmente, ainda não. O primeiro é sobre a escravidão. Quero focar aqui na escravidão racial. Uma triste página da nossa história. Nós passamos por isso, nós vencemos. Mas teve um momento na história humana que a pessoa, por razão da sua cor, não era considerada humana. Essa triste etapa, fase da nossa história, graças a Deus, já passou. Hoje, não importa se você é de esquerda, direita, centro, evangélico, católico, budista, praticante das religiões de matriz afro, não importa a sua religião. Todos nós concordamos da triste, lamentável página da nossa história no que diz respeito à escravidão racial. Mas nem sempre foi assim. Teve um tempo na nossa história que esse assunto também era dividido. E muitas pessoas entendiam que a escravidão era justa e era legal. Eu quero ler para vocês aqui uma decisão da Suprema Corte Norte-Americana de 1857, dando seis motivos para a legalidade da escravidão racial. Seis motivos. Veja, 1857, 20 anos depois, mais ou menos, que Alexis de Tocqueville escreveu a grande obra A Democracia na América, em que Tocqueville demonstra por que os Estados Unidos despontaria como uma grande nação. Nesse livro ele já critica a escravidão, mas por que eu trouxe Alexis de Tocqueville aqui? Para mostrar para vocês que Estados Unidos já era uma grande nação, era respeitada no mundo inteiro, mas mesmo assim a sua Suprema Corte traz seis motivos para justificar o absurdo da escravidão. Vamos lê-los? A decisão é de 1857, no caso Dred Scott, Dred, D-R-E-D, Scott, S-C-O-T-T, para quem quiser depois aprofundar no Google, entra lá que você vai achar essa decisão. Bom, primeiro argumento. O negro não é uma pessoa humana e pertence ao seu dono. Segundo argumento. Não é pessoa perante a lei, mesmo que seja tido por ser humano. Terceiro argumento. Só adquire personalidade perante a lei ao nascer, não devendo haver daí em diante qualquer preocupação com a sua vida. Quarto argumento. Quem julgar a escravidão mal, que não tem escravos, mas não deve impor esta maneira de pensar aos outros, pois a escravidão é legal. Quinto argumento. O homem tem o direito de fazer o que quiser com o que ele pertence, inclusivamente com o seu escravo. E sexto e último argumento. A escravidão é melhor do que deixar o negro enfrentando o mundo. Gente, que úlcera. Que dor na minha barriga. Que dor no meu coração. Imaginar que uma suprema corte de um dos maiores países do mundo disse isso. Mas agora eu quero trazer um outro tema. Que é tão importante quanto a escravidão. Mas que não é unânime. Assim como a escravidão, a ilegalidade, o absurdo da escravidão não foi unânime. Hoje nós temos um tema que não é unânime. Chama-se aborto. Tem pessoas que defendem o aborto. Tem pessoas que dizem nós parimos, nós escolhemos. Outros dizem meu corpo, minhas regras. Outros dizem, a mulher tem que ter a liberdade de escolher. E o ser humano que está no ventre da mulher, ele não tem liberdade? Veja, aqui já tem uma discussão, já tem toda uma polêmica. Talvez agora vocês estarem me ouvindo dizendo, pera lá, pera lá. Aborto é outra história. Tem nada a ver com escravidão. Pois bem, eu quero ler para vocês seis motivos que foram dadas por esta mesma Suprema Corte Norte-Americana em 1973, no caso Roe vs. Wade. O famoso caso Roe vs. Wade, que tornou nos Estados Unidos o direito ao aborto um direito constitucional. Eu quero que você leia comigo seis motivos. Mor-R-O-E-W-A-D-E Vamos lá. Os seis motivos pelos quais o aborto é um direito constitucional. Um, o nascituro não é pessoa e pertence à mãe. Dois, não é pessoa perante a lei, mesmo que seja tido por ser humano. 3. Só adquire personalidade ao nascer 4. Quem julgar o aborto mal, não o faça Mas não deve impor essa maneira de pensar aos outros 5. Toda mulher tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo 6. É melhor o aborto do que deixar uma criança mal formada enfrentar a vida Os motivos não são praticamente os mesmos que justificaram a escravidão? Depois assista de novo aqui, dê um volta e escute os motivos que justificaram a escravidão E esses que justificaram o aborto São os mesmos, gente O embrião, a criança que está no ventre, não é pessoa Não é gente, não é humano Pertence à mãe, pertence ao proprietário, pertence ao seu dono Só adquire personalidade quando nasce Quem julga o aborto mal, que não o faça Mas não impõe os outros É melhor abortar do que deixar o negro viver Ou a criança viver É a mesma coisa, gente São os mesmos motivos Mas por que a escravidão é um mal que todos concordam e o aborto não? Porque falta racionalidade E também, infelizmente, por fins comerciais Lá atrás, a escravidão era um bom negócio Mas a luta A luta de abolicionistas A luta de pessoas de forma incessante acabou com esse mal Hoje, o aborto é um bom negócio Para clínicas Para indústria Mas nós precisamos lutar Assim como os abolicionistas lutaram pelo fim da escravidão Nós precisamos lutar pelo fim da morte de crianças no ventre Um dia eu tenho certeza Que será unânime Não importa se você é de esquerda Se você é de direita Se de centro A religião Todos concordarão Que o aborto foi uma triste página da nossa história Assim como foi a escravidão Pense Se você tem dúvidas sobre o aborto Ou se você defende o aborto Pense na decisão do Ed vs Scott E dos motivos pelos quais Achavam o aborto A escravidão legal São os mesmos motivos do aborto Tenha um bom domingo Deus te abençoe